E aí, tudo bem? Aqui é a Graciela Barbieri do blog conquistadigital.com.br E esse curto vídeo aqui é um vídeo mais de agradecimento em relação ao trabalho do Rafael Reis A pessoa que passou a ser uma espécie de mentor no que se trata de produção de conteúdo Eu admiro muito o trabalho dele E quando o Rafael lançou o Marketing Hacks, eu não pensei duas vezes e eu fiz a minha inscrição Porque eu sabia que ali eu ia encontrar algo que pudesse me ajudar nos meus negócios Algo que poderia realmente me ajudar a alavancar os meus resultados E que pudesse fazer com que eu encontrasse o ponto que eu tinha realmente que melhorar nos meus negócios E o ponto que eu realmente estava tendo grande dificuldade era realmente a parte das métricas Ou seja, acompanhar resultados, entender o que está funcionando, o que não está funcionando Onde eu posso melhorar, o que eu devo deixar de fazer E é claro, entender se ao longo dos tempos o meu negócio está indo numa crescente ou decrescente Enfim, entender o meu negócio como um todo E foi em busca disso que eu adquiri o Marketing Hacks É claro que as dicas de produção de conteúdo do Rafael são sensacionais E muitas delas eu sigo aqui nos meus negócios Algumas que eu não estava aplicando eu passei a aplicar também E eu já pude perceber que a atenção do público do início até o fim do conteúdo foi muito melhor E claro que a conversão também Mas o ponto-chave que me ajudou a alavancar os meus resultados Foi a parte realmente de mensuração de resultados e acompanhamento E isso o Marketing Hacks trouxe para o meu negócio Hoje eu consigo controlar muito mais o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar Como estão indo realmente os meus negócios para que eu possa continuar crescendo nesse mercado Então só tenho a agradecer realmente o conteúdo riquíssimo que o Rafael trouxe para o mercado E como que ele possibilitou que eu conseguisse realmente acompanhar melhor o meu negócio Então eu recomendo que você siga o trabalho do Rafael Esse cara tem muito, muito para agregar no nosso mercado Eu tenho certeza que vai fazer diferença também nos seus negócios assim como fez para mim Um forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo